Carro V10, agora aqui na João Colim, porque eu estou no Seminovos Movida, que é um seminovo de qualidade. Quer levar um carro com IPVA na faixa, com garantia total e parcelando ainda no cartão? Então vem para o Seminovos Movida, porque aqui tem tudo isto e muito mais. Bom dia, Tatiane. Bom dia, bom dia a você que está nos assistindo. Nós separamos aqui algumas ofertas para agradar você que está aí do outro lado da tela. Muito bem, vem para o Seminovos Movida. Aqui tem o seu próximo seminovo. Olha só a primeira super oferta. Eu tenho para você aqui no Seminovos da Movida, este Gol Trendline 1.6, ele é completasso. Ar, direção, vidros e travas elétricas. Vai com airbag mais ABS. 2017 é o ano. Tabela FIP, R$ 35.100. A FIP é R$ 35.100 aqui no Seminovos Movida. Só R$ 34.300, eu disse, R$ 34.300 e mais. O seu usado na troca vai receber a melhor avaliação. Vem para o Seminovos Movida. Mais uma super oferta. Figa-te no Atrativ. Olha só que coisa linda. Este é 1.0, ele é completo. 2017 é o ano. A FIP, R$ 35.890. R$ 35.890 é a tabela FIP. Aqui no Seminovos Movida. Só R$ 30.980. Só R$ 30.980 é quase, quase R$ 5.000 de desconto. Mais uma super oferta. Chevrolet Onix Joy. Este é 1.0, ele é completo. 2018, a FIP é R$ 39.290. R$ 39.290. Aqui no Seminovos Movida, só R$ 36.000. Só R$ 36.000. É mais de R$ 3.000 de desconto. Mais de R$ 3.000 de desconto. Agora, para fechar as ofertas dos Seminovos da Movida. E hoje está de portas abertas até as 4 da tarde. Isso mesmo, a loja está aberta na João Colim. Hoje até as 16 horas, com estas e muitas outras ofertas esperando por você. Olha só o que nós preparamos. Renault Sandero completasso. Este é o motor 1.0. É um 2018, menos de 40 mil quilômetros rodados. Vai com multimídia. A FIP é R$ 39.690. Aqui no Seminovos da Movida. Só R$ 33.580. Apenas R$ 33.580. A loja hoje, Tatiane, está de portas abertas até as 16 horas. E amanhã, logo cedo, vem para cá também, porque não dá para perder negócio. Não dá. São as últimas unidades para atender você. Esse Sandero, nós só temos mais 4 unidades desse Sandero. Então, corre para cá, aproveita. E lembrando, entrada facilitada 10 mil em 12 vezes, sem juros no cartão de crédito. Financiamento, taxinha especial, a partir de 0,99. E só na Movida você tem os carros que nós conhecemos desde zero. Muito bem. Quer trocar de carro e quer fazer um grande negócio? Então, vem para cá.